Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu o ator Sérgio Mamberti, o doutor Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, aos 82 anos. Como esquecer? Curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Notícias, começando. Oi, gente. O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, em São Paulo. O artista estava internado no hospital Prevent Senior, na capital paulista. A informação foi confirmada por um dos dois filhos do ator, o Carlos Mamberti. Ao G1, Carlos informou que o pai estava entubado com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Em julho deste ano, Mamberti havia sido hospitalizado para tratar uma pneumonia e chegou a passar pela UTI. Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta. A carreira do ator foi cheia de sucessos, como o Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum fez novela na Globo, no SBT e em vários canais. Claro que nas redes sociais, vários atores que trabalharam com ele, como o Rodrigo Lombardi, prestaram homenagens a esse grande mestre do teatro, da cultura e da televisão brasileira. Então, curte, comenta, manda sua mensagem, bloco social, notícias. Notícias.